Gênesis capítulo 37 José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse, Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe, Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquem. Disse, pois, Israel a José, Não apacentam os teus irmãos junto de Siquem? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, Eis-me aqui. E ele lhe disse, Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquem. E achou-o um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo, Que procuras? E ele disse, Procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão, Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, Eis lá vem o sonhador Mor. Vim, depois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rubem, livrou-o das suas mãos, e disse, Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no, e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus cameiros traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão, e escondamos a sua morte? Vinde, e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram, e alçaram a José da cova, e venderam José por vinte moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem, a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e tornou a seus irmãos, e disse, O moço não aparece, e eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai. E disseram, Temos achado esta túnica, conhece agora, se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a, e disse, É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos, e todas as suas filhas, para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse, Na verdade, com o choro, hei de descer ao meu filho, até a sepultura. Assim, o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no, no Egito, a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E associação de Faraó, E os meus filhos! Obrigado.